Mãe, Anjinho, vamos fazer um reaproveitamento aqui? Vamos, vamos embora que você vai aprontar. Procurou daquela bistecão aqui, eu vou fazer um croquete. Croquetão de bistecão. É, exatamente, croquetão de bistecão. Eu vou descarnar ela, que tem um pouco de carne aqui, né? Nossa, Anjinho, que legal. Ah, não observa o que sobrou aqui, né? Não, os rabutais, né? É, os rabutais. Rabutais. Nossa, quanto tempo que eu... Então, vamos aproveitar. É um molhinho legal aqui, ó. Tá liso. Dois a zero. Dois a zero? Uhum. Tá, tem que sujar a mão, não tem como. Não é? Sujou o pé. Ah, mas olha que mais tinha osso, né? É, o osso, a carninha, o meu, quase tudo. Eu vou repicar ela, bem pequenininha. Bem mididinho mesmo. Mididinho, mididinho, mididinho. Isso. Picadinho. Ah. Agora, eu vou passar os ingredientes. Vamos. Esse croquete, precisa dessa carne aqui com o molho, né? Aham. 200 ml de leite. Ah. Um colher bem cheio de queijo colado, parmesão. Hum. Uma colher de margarina. Hum. Dois quadrinhos daquele caldo que a gente faz de picanha, que não é picanha. Caldo de picanha sem picanha. É. Farinha de milho. Eu tenho uma xícara aqui e uma xícara e um pouquinho de farinha de trigo, porque eu vou usar a quantia necessária. Farinha de milho e farinha de trigo, a quantia necessária. Isso. Uma pitada de sal. Aham. E amido e farinha de bolsa para empanar. Tá certo, amor. E a... Esse aqui eu vou amassar as ervilhas aqui agora. Hum. Para não ficar os carocinhos inteiros, né? Aham, tá. Vou dar uma picada na cebola também, pimental, que está meio grande. Hum. Não, tá com o pé. Mas a massa, as outras ficam muito meio triste, eu não sei por isso. Tô picadinho. Agora eu vou pegar a previdência, eu vou pôr tudo dentro. Toma lá, pega lá. Tá atrás, tô fazendo isso aqui como... Ah, isso aqui é bom, porque é bem fácil de fazer, né? Margarina. Hum. Falei, foi tudo bem, nem tudo, né? Vou passar um pouquinho de leite aqui, para tirar tudo isso aqui. Hum, muito bem. Eu vou levar para o fogo, e esperar daqui a margarina nesse caldo aqui, e aí depois eu coloco o queijo, deixa eu colocar o queijo agora e muda no fogo. Aham. E para ver o sal também depois, né, amor? Para ver o sal. Tá certo, Vida. Fogo no fogo, fogo no fogo. Fogo no fogo. De manchar aqui, ó. E esperar ferver, e depois pôr a farinha. Hum, hum. Sal, essas coisas, chega depois, né? Sal, eu vou experimentar, porque vai derreter o caldo aqui, né? Hum, hum. Porque ele já tem sal, e tá tudo bem temperado. Aham. A hora que começar a abrir fervura, a gente mostra. Uhum. Eu vou pôr um pouquinho de sal aqui, que eu experimentei, tá meio pouquinho de sal. Como sempre, sal a gosto. Sal a gosto. Eu pôr o queijo também. Falei bem fininho. A farinha de milho, eu vou pôr toda ela. Hum, hum. A carne fica meio pedaçudinha mesmo. Na farinha de trigo, eu vou colocar até da porta. Nossa, esse croquetão mesmo a mesmo aí, fica muito gostoso, né? Sim. Ele fica muito, é... Na textura da massa. É, isso. Fica diferente, né? Derrete. Derrete na boca. Ah, mas você colocou farinha de trigo no... Parece que sim. Não, mas eu vou tentar um pouquinho. Também um pouquinho com esse. Ah, fica aí. Mas agora deu ponto. Só misturar aqui. Deixa eu cozinhar agora. Hum, hum. Quem gostar de pimenta do reino, vai pôr uma pitadona de pimenta do reino. Fica boa. Hum. Ou uma pimentinha ali de moço picada. Vai dar ponto, sim. Vai dar ou deu? Já deu ponto. É, né? Você já cozinhou mesmo. Aí, né? Só uns dois minutinhos cozinhando aqui. Hum. Agora vai mexendo, né? Mexendo. Uhum. Dois minutinhos depois. Eu sempre mexendo, ó. Ele já descolou do fundo a panela e fez raspinha aqui, ó. Já tá pronto. Tá cozido. Então tá. Olha como é que você vai fazer. Que massa bonita. Você deixa esfriar um pouco aqui. Deixa um pouquinho, né? Deixa amornar, né? Amornar. É. Amornar. Então tá bom, amor. E a gente já volta enrolando. Beleza. O que? Mornou. 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 Isso aqui também não precisa sovar muito, não. Porque é até a carninha de milho, né? Uhum. Hordinho, vou lançar, começar a grudar um pouquinho. Isso passou um pouquinho de óleo na mão. Uhum. Isso aí é fácil de enrolar. Não tem recheio, né? Ah, não tem recheio. Só fazer a bovinha e fazer o croquete assim, ó. Uhum. Uhum. Croquetão. Procurar apoiar os pedacinhos de carne pra dentro. Não, só cadinha na carne pra dentro? É, né? Só fazer uma bovinha e depois fazer assim, ó. Dá pra ver, né? Se eu vier assim mais perto, seria melhor. Pera aí, já pego. Faz a bovinha. Depois faz assim. Pronto. Pronto. Isso ficou muito grande. Exagerado. Uma bovinha. Pois é assim. Quem brincou com barro sabe que quer fazer croquete. Ah, é? É? Eu nem faz bovinha de barro, né? Fazer brincadeira. Brincadeira casinha. Eu fazia bovinha de barro com pedrinha no meio pra tacar nos outros. Ô, motos. É verdade isso? Coitado do... Do avô. Passar com o tatuazinho dele. Precisa ter acabado o avô, é isso? Aham. É, aquele moleque mal criado. Ah, ele fica bravo. Mas, é, qual é de moleque? O único que eu fiz uma vez com o meu avô, foi o meu avô, acho que ele ficou muito bravo também. Ele pitava no pito. Aham. E aí, o diabo que ele tinha pedido dele, né? Aham. Um dia eu escondia o pito dele. Nossa senhora. Mas todos os avôs do antigo, todos os nossos avôs todos, pitava no pito, né? Ele tinha a casinha dele ali, ele ia lá, descansar na hora do almoço, né? Hum. É dele, eu dormi o pito, né? É como o pito, né? Eu entrei perto do pé, tem que o pito dele escondido. Esse filho aí ficou louco. Não sei se ele contou com a mãe, mas acho que não, porque mamãe entra. Ah, é tempo bom que não volta, né amor? Não. Aí, oi, tá acabado terminando já. Uhum. Ó, o último croquete. É ele. Agora vamos empanar eles. Vai empanar, vai empanar agora. Tá bom. Vai empanar? Uhum. Meia colher de... Depois uma colher rasa de mais. Eu falo aquele meio colher, né? Hum. Eu acho que é um dia de água. A farinha já é temperada, que é a farinha que a gente faz, né? Hum. Vai ficar no cardinho, ó. Mostrou bem? Ah, você mostrou muito, Anjo. Nossa. Por isso é no leitinho. Uhum. A mesma esqueminha, né amor? Mesmo esquema. Passa aqui na água e passa aqui. Tudo igual, né? Hum. Hum. Dá uma coladinha dentro. Nossa, a gente deu pra caramba esse croquete, né Anjo? Três bisteca. Não, você não usou as três bisteca. Não, três bisteca. Não terminei de falar, deu, hein. Três bisteca a gente... É, deu um misturro pra nós, sobrou. E com os retalhos que sobrou, tudo. Mas são três bistecão, né? Tinha um quilo. Ah, é um quilo de bisteca. Uhum. Tá dentro dos bolinhos. Quantos bolinhos deu? Quantos croquetinhos deu? Quatorze. Nossa. Quatorze croquetão. Rendeu pra caramba. Croquetinho pequenininho, né? Uhum. A gordura já tá borbulhando lá também, né? A gente já volta fritando então, né? Exatamente. Gordurinha quente. Uhum. Essa é gordura mesmo. Bem gostos. Bem gostos. Tá bom, essa liga. A gordura, né? E esse também congela, né? Uhum. Você tá fritando metade, né? É, tô fritando só um pouquinho. E o resto não fritando, eu vou congelar. Já terminou de fritar, falou doce. Olha que bonitinho. Olha, liga. Abriu, né? Puxa mais pra cá, Marlinho. Não é, liga. Você abriu, vou ver qual não tá tão quente. Ó, pedacinho de carne. Por isso que eu não quis cortar tão miudinho. Nossa, ficou bom, hein? Ih, cara, fica bonitinho. Puxa agora pra tua frente aí, o sagrado. Isso. Sobrou esse aqui, vou congelar esse aqui. Esse daí como você faz pra congelar mesmo? Eu coloco na bandejinha assim, coloco no congelador. Aí seu dedo tá bem durinho, coloco no saquinho por baixo, fecho bem agora e congela de novo. E fica lá dentro do congelador mesmo. Muito bem. Fazendo tempo. Receitinha pronta. Receitinha pronta. Pessoal fácil, fica muito gostoso. É facinho, rapidinho pra fazer. Ah, esse é um dos mais rápidos que tem, né? Ah, é o mais rápido que tem que fazer esse. E fica muito bom, né? Fica, fica. Esse, esse, com todos os regiões, com todo o molhinho, tudo que você fez do bistecão. E a mistura da farinha dá diferença também. Fica muito, muito bom. Fica uma massa que derrete, gostosa, né? Tá, pessoal? Se inscreva, comente, compartilhe, dê like e vem pra família Zancado. Demorou? E você que não é inscrito ainda, se inscreve, compartilhe com os amigos e bem-vindo a nossa família. Vem? Vem sim, bem rápido. Estamos esperando. E te azamos, amor? Tchau. 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 Obrigado.